E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thiago Magalhães, sou professor de Química do Over College Curso, e eu trouxe um tema pra vocês hoje, que é uma temática muito comum na prova do Enem, que é exatamente com relação às reações de combustão. Então, existem duas reações que, normalmente, o Enem não te fornece. Reações de neutralização e reações de combustão. Mas por que eu escolhi essa temática de combustão pra tratar com vocês hoje? Hoje, exatamente pelo fato de, no primeiro semestre, muitos casos envolvendo a questão de intoxicação por monóxido de carbono. Então, vale a pena a gente contextualizar um pouquinho da química associando aí com essa temática. Até porque o Enem, ele tem um caráter educativo, né? Então, informar por meio de uma prova que a inalação de monóxido, ela pode ser letal. Então, isso aí é um ponto que é importante. Então, vamos analisar o seguinte. Eu trouxe pra você aqui três reações, que são as reações de combustão. Então, quando você fala em reação de combustão, você tem o combustível, e eu coloquei como exemplo aqui, ó, o metano, e você tem o chamado comburente, que é o agente oxidante, que, no caso, é o O2. Mas, Thiago, quando é que eu falo que eu tenho uma combustão completa? E aí, uma dica importantíssima pra você. Quando eu falo que a combustão é completa, isso quer dizer que o carbono, ele oxidou completamente. Como assim? O carbono, ele é um elemento que pertence à família 14. Ou seja, tem quatro elétrons na última camada. Então, o NOX dele pode ir do menos quatro até o mais quatro. Quando você pega, no caso do hidrogênio, você tem o NOX mais um. Então, pra zerar, o carbono vai ser o NOX de menos quatro. Quando eu vou para o CO2, pelo fato do oxigênio ter o NOX de menos dois, o carbono tem o NOX mais quatro. Ou seja, ele está completamente oxidado. Então, de uma forma bem geral, temos assim, ó, na reação de combustão completa, os produtos da reação, eu vou ter o CO2, e eu vou ter a liberação de água. Agora, perceba, para um mol de metano, eu preciso de dois mol de oxigênio. Porém, quando você tem um ambiente onde o TO de oxigênio passa a ser um pouco menor, então perceba, para um mol de metano, eu vou ter 1,5 mol de O2. Quando o ambiente tem uma condição de O2 um pouco menor, você passa a ter o que nós chamamos de combustão parcial. E por que eu chamo assim? Sim, porque o NOX do carbono aqui, ó, é mais dois. O carbono está parcialmente oxidado. Então, quando o ambiente tem um TO de oxigênio menor, eu vou ter a formação do monóxido de carbono e água. E se você tiver um ambiente cujo TO de oxigênio é ainda menor, você vai favorecer o que nós chamamos de combustão furiginosa, onde você vai liberar o carbono, que é a furige. Então, perceba, quem determina o tipo de combustão que você tem é exatamente o chamado comburente, que é o agente oxidante. Uma atmosfera rica em oxigênio favorece a combustão total, que é a combustão completa. Uma atmosfera com o TO intermediário de oxigênio favorece a combustão parcial. E um TO de oxigênio baixo favorece a combustão furiginosa. Mas, Tiago, quando eu pego a produção do monóxido de carbono, esse cara tem uma afinidade muito grande pela hemoglobina. E isso se dá por qual motivo? Quando você monta a estrutura do monóxido, então você tem duas ligações covalentes normais, com o oxigênio, e aí o oxigênio, para atender a necessidade do carbono, vai fazer uma ligação covalente coordenada. Então, perceba o seguinte, o carbono tem quatro na última camada, compartilhou dois com o O, e ele recebeu uma ligação covalente coordenada, partindo do O. Então, dos quatro que ele tem na última camada, ele compartilhou dois, vão sobrar dois. É exatamente esse pazinho de elétrons não ligante do carbono que permite ter uma alta afinidade pelo ferro 2+, presente na hemoglobina. Então, esse par de elétrons não ligantes do carbono tem uma alta afinidade pelo ferro 2+. E quando isso ocorre, você forma um complexo altamente estável. Então, pelo fato de ser altamente estável, o monóxido acaba inativando a hemoglobina em transportar o O2. E aí, na hora que isso ocorre, você começa a reduzir o teu metabolismo. Isso é natural. Se você está transportando pouco oxigênio, o teu metabolismo cai e você começa a sentir um sono e aí você pode vir a óbito. Então, o monóxido de carbono, ele acaba sendo um gás altamente tóxico. Por exemplo, o CO2, quando você inala o CO2, ele vai mudar a tua acidez sanguínea, porque ele é um óxido ácido. Então, pelo fato de você ter um óxido maior ou igual a 4, isso caracteriza que você seja um óxido ácido. Então, esse cara, ele muda tua acidez sanguínea. Então, na hora que você muda tua acidez sanguínea, você acaba ativando o bulbo responsável pela hiperventilação. Porém, o monóxido de carbono, você não sente que está inalando ele. Então, ele se liga à hemoglobina, inativa o transporte de oxigênio, você começa a reduzir o teu metabolismo, você sente o sono e aí você morre. Por isso que esse cara, ele acaba sendo tão perigoso. Então, fique atento quando você fala exatamente nessa questão do tipo de combustão que você tem. E quem determina o tipo de combustão que você tem é exatamente a concentração do O2 no ambiente. Então, por exemplo, se você pegar recentemente aquela família no Chile que faleceu em função do monóxido. Então, você teve um curto-circuito, esse curto, ele provocou um processo de queima, um ambiente fechado, baixo teor de oxigênio, começou a produzir monóxido. Esse monóxido saiu pelo ar-condicionado, pela tubulação e acabou contaminando essas pessoas. Se você pegar, por exemplo, no caso de uma família recente, lá em São Paulo, então, eles tinham um sistema de aquecedor em casa, de água, e aí não tinha um sistema de exaustão dos gases. E aí, o apartamento foi todo fechado, ou seja, era um tempo que estava muito frio. Então, eles fecharam o apartamento, ligaram o aquecedor a gás, começou a produzir monóxido, as pessoas começaram a inalar esse monóxido e foram intoxicadas por ele. Então, fique atento que essa grande estabilidade que você tem entre o monóxido e a hemoglobina se deve ao par de elétrons não ligante presente no carbono. Então, diferenciou combustão total ou completa, o carbono chega no máximo de nox dele, que é o mais 4. Na combustão parcial, o carbono está parcialmente oxidado. O nox dele aqui é mais 2. Ele pode chegar até o mais 4. E quando você pega, no caso da fuligem, você tem uma partícula em suspensão, que é o carbono. Lembrando que o dióxido e carbono ele é um óxido ácido, ou seja, ele é capaz de reagir com água formando um ácido, mas o monóxido e carbono ele é chamado de óxido neutro ou indiferente. O que é isso? Ele é indiferente à presença de água, ele é indiferente à presença de ácido e ele é indiferente à presença de base. Por isso que você chama de óxido neutro ou indiferente. Outros dois óxidos, eles são colocados como neutros ou indiferentes. Para você lembrar comigo, o NO, que é o óxido nítrico, e você tem o N2O, que é o óxido nitroso. São os outros dois óxidos que, juntamente com o monóxido, vão formar o que nós chamamos de óxido neutro ou indiferente. Lembrando que o N2O é o chamado gás hilariante. Então esse cara, ele acaba ativando um neurotransmissor chamado de GABA, que é responsável em deprimir o sistema nervoso. E ele acaba inativando um tal de NDMA, que é outro neurotransmissor que, ao ser inativado, ele acaba provocando efeitos alucinógenos. Já quando você pega o óxido nítrico, esse cara ativa uma enzima chamada guanilciclase e, ao ser ativada, provoca uma vasodilatação. Motivo pelo qual o NO é muito utilizado como vasodilatador. Por exemplo, no seu corpo agora, você tem o metabolismo da LA-genina, que é o aminoácido, e a metabolização dela produz o óxido nítrico. E isso promove a vasodilatação. Durante o sono, o teu metabolismo cai. A produção de NO também cai. E eu passo a ter uma vasoconstrição. Motivo pelo qual muitas pessoas infartam durante o sono ou nos primeiros minutos da manhã, em função do NO. Quando você faz uso, por exemplo, do chamado Viagra, que é a sildenafila, essa substância é capaz de provocar isso. Estimula a produção de NO, só que esse estímulo é local, ou no pulmão, ou nos corpos cavernosos. Então, fique atento aí aos óxidos neutros ou indiferentes, porque as aplicações são bem eficientes. Então, valeu. Tamo junto. Abraço.